O seu pote de açúcar está parecendo a cordilheira dos Andes, de tão empedrado. Não é a primeira vez que isso acontece e nem será a última. Então aprenda de uma vez como soltar os torrões de açúcar que se formam no seu açucareiro. Coloque um pequeno pedaço de pão no pote de açúcar por pelo menos seis horas. É o que basta para o açúcar voltar a ficar soltinho, como as areias de uma praia de brancas dunas do litoral brasileiro. Os torrões se formam porque a superfície do açúcar resseca depois de muito tempo exposta ao ambiente, fazendo os grãos grudarem. Ao colocar o açúcar em contato com a umidade de um pedaço de pão, por exemplo, esta é transferida para os grãos que estão grudados, amolecendo os torrões e permitindo que os cristais se soltem. Se você não tiver um pedaço de pão, o truque também funciona com um pedaço de fruta descascada ou até mesmo um pedaço de papel toalha umedecido. Se você não tiver um pedaço de pão, pode deixar o açúcar e ativar o açúcar para ver o açúcar. Se você não tiver um pedaço de pão, pode deixar o açúcar para o açúcar.